Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um valor que abre o seu olhar Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas Eu não sou moleque, eu não, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol que abre o seu olhar Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol que abre o seu olhar Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa Oh meu Deus, quando a asa estiver, vacila em casa E aí E aí